Que os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara Que os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, tô conquistando de tudo É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, tô conquistando de tudo Que os meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, tô conquistando de tudo Calvando, sofre, elas dançam até amanhã Mas vi indo no show, dizendo que é minha fã Calma lá, pera lá, deixa eu ver as procedências Se eu pegar essa menina, vai ser com uma violência Vai ser só tapão, nesse seu bundão Gata faz a posição, minha mão tá com prisão Menina, vou te deixar louca Vou tirar essa calcinha, com o dente da minha boca É poucas palavras, e elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara Dos meninos é ruim, é poucas palavras E elas pedem mesmo, pedem pra jogar na cara É que hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, tô conquistando de tudo Hoje o pai tá sujo, fazendo barulho Rodando o mundo, tô conquistando de tudo Tô me empenhando pra portar os kit Pra manter esse meu cérebro de hachi Essa semana me encontro e comprando um jipe Só de mal vou recusar o fit Quero um saco de dinheiro pra eu jogar no show Pode ser só nota de vinte Me diz tu e por que tu é assim Que porra é essa? Explica isso pra mim Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Gelê meu Rolex me ilumina Diamante eu pude o dedo da minha mina Pra quem achou que era o penca Foda-se tudo, quem manda é a trinta 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 Pra quem achou que era o penca Foda-se tudo, quem manda é a trinta Sexo, drogas, luzes, flashes Maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada, perto do mane Acelerando pela estrada, perto do mane Acelerado pela estrada, acelerado pela estrada Semana longe de casa, estúdio e casas lotadas Amo muito essa vida cara Tipo um barco que não naufraga A chama que não se apaga Revolta que não se cala Soldado que vence a guerra com a última bala Apertando o cinto, aumentando o volume, aproveita a viagem A fuga nas mágoas junto com a safada na hidromassagem O mal dos humanos é julgar o carteiro, esquecendo o valor da mensagem Eu só peço a Deus, muita paz e saúde, mais um pouco de malandragem Só dá pra cuspir menor que a vida, é uma só, ninguém quer viver no sufoco Tentando lutar contra os meus demônios, foda que a vida passa no sol Eu quero que o mundo tenha de melhor, não me importe se vai ser perigoso Viro que é difícil se controlar com tanto poder e dinheiro tão longo Sexo, drogas, luzes, flesse, macuá, vírus, bebida, mulher Acelerando pela estrada atrás do mar